Música Sobre a questão da preparação do arroz, um aspecto que tem a ver com a questão do arsênio dentro do arroz, etc. É você deixar ele de molho a noite inteira e depois de manhã você jogar essa água fora. Essa água ajuda a desintoxicar um arsênio que é natural dentro do arroz e que a princípio não tem tanto problema, mas faz parte de que nem a gente fazia a mesma coisa com o feijão. Então, por mais que o feijão dê alguns problemas para a digestão, a gente hoje em dia com quantidade de agrotóxico e etc. Deixar o arroz de molho de noite é bem importante de manhã jogar essa água fora. Aí existem duas formas diferentes de você preparar o arroz. Quando você quer deixar ele mais leve ou quando você não quer deixar ele mais leve. Quando você quer deixar ele mais leve, a melhor forma é você fazer com que você cozinhe ele no vapor. Você põe uma cuscozeira, você procura fazer ele de forma que ele fique o mais soltinho. Aí hoje em dia vai falar, mas tem aqueles negócios elétricos, chineses, japoneses e tal, etc. Veja bem, gente, o ayurveda é muito favorável de deixar a eletricidade fora do teu corpo. Prana a gente deixa no nosso corpo. Mas assim, às vezes, do ponto de vista técnico, pragmático, aquilo é um processo de transição. A gente tem que tomar cuidado para não se tornar neuróticos ayurvédicos. Então, quando você está cozinhando o arroz no vapor, você está querendo deixar ele mais solto, mais leve e menos grudento. Mais vata, menos caro. Quando você está cozinhando na água, você está querendo que ele fique mais nutritivo e mais capaz de fazer com que você atenda a tua fome de ter surfado 3 horas e aquilo dali dá um peso de saco vazio no sustento do pé. Porém, isso teve muito a ver com essa pesquisa que eu fiz na quinta-feira para a live de hoje. A atual recomendação de OMS da vida, e assim vai, é você cozinhar o arroz em algo numa proporção de 5 a 6 proporções de água para o de arroz e depois jogar essa água fora. Ah, mas aí nutriente vai embora, não sei o que, etc. e tal. Tem toda uma discussão, ela é válida. Mas o ponto de vista do que, digamos assim, um certo establishment científico de hoje em dia já consegue falar isso de uma forma bastante tranquila é cozinhar o arroz nessa forma como a gente fazia da vovó, de dois para um, sabe? Tipo, põe o dobro de água e o de um e deixar ele reduzir, aquilo dali ia ficar assim. Pode ser que isso, no mundo que a gente vive hoje em dia, já não seja uma boa receita. Pode ser que no tempo da vovó, com a quantidade... Porque, assim, o grande problema do arroz é que ele absorve muito arsênio naturalmente. Eu fiz uma outra live, isso a gente já botou, e isso não necessariamente é um problema, tá? Mas, do ponto de vista do nosso dia a dia, 2020, a gente tem que aprender a fazer duas coisas quando está cozinhando arroz. Uma é botar ele de molho de noite na água e depois de manhã jogar essa água fora. Você pode botar nas plantas, não tem problema. A outra é, se você for cozinhar na água, em vez de cozinhar no vapor, não é que cozinhar na água, no vapor, um seja melhor do que o outro, por definição. Depende para que você está usando, certo? Mas, se você for cozinhar na água, usar uma quantidade muito generosa de água, de forma em que, meio que nem a gente escorre no macarrão, a gente escorre o arroz. A Índia faz assim. A Índia faz assim. E aí tem todos os processos na Índia que você... Então, é porque, assim, isso tem uma questão orgânica, gente. O arroz, ele é uma das poucas culturas que nasce num ambiente inundado. E esse processo inundado, ele é... O arsênio que está na água, ele passa para dentro do grão do arroz. E não adianta você só descascar. O orgânico não tem arsênio. Todo o orgânico, o arsênio está na água. O ponto todo é que, quando você cozinha dessa forma, você quebra a ligação molecular do arsênio, que é problemático para a gente. Porque tem arsênio orgânico e inorgânico. Eu não estou entrando aqui todo na questão química da coisa. E você joga esse arsênio, que é potencialmente problemático para a gente, fora. Se você for ver, a Índia já faz isso tradicionalmente há milênios. Entende? Então, essas são dicas simples que ajudam você a ter um arroz mais saudável para você comer. Independente se você comprou ele orgânico ou não. E aí a questão do farelo de arroz e etc, a gente volta um pouco mais na questão do glúten na live que vem.